Alô pessoal, estou de volta mais uma vez, adivinha pra quê? Pra convidá-los a participar do 9º Salão do Automóvel TV Car com muitas novidades. Agora em nova localidade, aqui no GV Shopping Governador Valadares. Venha, traga sua família, traga seus amigos, traga o seu carro e é fazer um ótimo negócio. Dias 22, 23 e 24 de outubro no GV Shopping TV Car. Negócio pra gente, é coisa muito séria. E começando aqui, dá o iVeículos, e o Fabinho chega mais. Fabinho, como é que vai? Tudo bom, cara? Tudo ótimo, tudo ótimo. Primeiro oferta que nós temos, Fabinho. Nós temos um estilo 2007, 2007 Sporting, tá? Carro com estilo, né? Exatamente. Ar-condicionado digital, novíssimo, 28 mil quilômetros rodados. Valor. Eu faço nesse carro hoje 41.900, Kennedy. 41.900 reais, depois eu tenho... Nós temos um Gol 1.0, 16 válvulas, raridade em Governador Valadares, com ar-condicionado. Eu faço nesse carro 16.900 reais. Próxima oferta é um i30, Kennedy. 2009, 2010, esse carro ele tá com 10 mil quilômetros rodados. Eu faço dele 50.900, Kennedy. Peugeot 207 XR 1.4, completíssimo, com 13 mil quilômetros rodados, Kennedy. Eu faço nesse carro 31.900. Golf 2009, 2010. 8 mil quilômetros rodados com teto solar, airbag e ABS, Kennedy. Eu faço nesse carro 55.900, Kennedy. Space Fox 2006, 2007. Completíssima, Comfortline. Eu faço nesse carro 32.900. EcoSport, ela é 2008, 2008, novíssima, Kennedy. Eu faço nesse carro 41.900. Força Sedan, ele é oferta do dia. Eu faço nele 21.900, ele é completíssimo. Sabe o que você faz? Pega o telefone, liga pra cá agora pra falar com o Fabinho. 0, operadora 3, 3. 3, 2, 2, 5, 3, 6, 7, 7. Ou pelo celular. 8, 4, 0, 2, 5, 7, 2, 2. É isso aí, Fabinho, obrigado a você. Lembra que o YVX vai estar lá com a gente no Salão do Automólogo. Sem dúvida. Vendendo bastante pra lá, não é isso? É isso aí, cara. Bons negócios. TVK, negócio pra gente é coisa séria. Vamos lá, próximas ofertas. E eu agora tô em Teoflotone. Eu falo da Grand Vida em Peugeot e tem ofertas pra gente hoje. Eu e o Renato. Renato, como é que vai? Tudo bom? Beleza. Uma oferta zero quilômetro, é isso, meu? Exatamente. Capricha pra mim o primeiro carro que eu tenho. É uma escapade, é isso? Isso, 207 escapade. Carro 1.6, completíssimo. A partir de 47 mil. 307. Presença spec, a partir de 57 mil. Com teto solar, né? Com teto solar, ABS NAS4, Bastion XR. É o modelo sedã, né? Exatamente. Esse carro, ele tem ar-condicionado. Pode-se classificar o popular sedã da Peugeot? É um popular, porém, ele é 1.4, ele não tem 1.0. Ah, muito bem. Ele está, né, acima do 1.0. Ele tem ar-condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico, dianteiro. É um carro que sai a partir de 42,500. X-Line, que é a versão básica, né? Tem limpador, desembaçador traseiro. 1.4, esse carro sai a partir de 32,500. É um carro completo, computador de bordo, 1.6, rodado 15. Carro que sai a partir de 29,500. Pode ligar e fazer contra proposta, também tem o chão no melo nisso aí, né? Com certeza. Então vamos lá. Ligue pra cá agora, é 0, operadora 3,3? 3,5, 2, 2, 5, 5, 6, 6. Ou pelo celular. 8, 8, 27, 22, 88. Renato, muito obrigado a você. Bom fim de semana, bons negócios. Obrigado. É isso aí, TV Car Negócio pra gente é coisa séria. Próximas ofertas. De volta com mais ofertas, Interflotone aqui na Total Chevrolet. Eu e Ivan, Ivan, chega mais, Ivan, chega mais, Ivan. Olha, nós já mostramos ofertas aqui. Vamos lá, Ivan, pode começar a primeira oferta. O Celta é esse campeão. Já é ele? É um carro hatch e ele hoje o preço, 24,490. A partir de 24,490, é bom lembrar que esse carro já é 2011, tá? 2010, 2011. Prisma 1.4, esse carro tem duas versões de motorização, motor 1.0 e motor 1.4. Esse 1.4 hoje, ele tá 34,490 completo. É a captiva. Globalizado, né? É um carro que roda lá fora, nos Estados Unidos, roda na Europa. E hoje ele tá com preço diferenciado. Essa é 2.4 a partir de 86,990. Ligue pra cá e eu tenho informações com Ivan Dias, 0, operadora 3,3? 3,5, 2, 2, 36, 90. Ok, eu pelo celular. Que é 3,3 também, 8,8, 25, 26, 29. Vai ser. Ivan, meu, muito obrigado a você. Um abraço, tá? Bons negócios. TV Car, negócio pra gente, é coisa séria. Vamos lá, próximas ofertas. De volta aqui na Massa pra Veículos. Eu e o Carmo. Como é que vai, Carmo? Tudo bom? Primeira oferta, Carmo. Olha aqui, é polo, é isso? Isso, um polo sedã, que é 1.6, 2009, 2010, completo. Carro na faixa 43,800, Celta, 2009, 2010, duas portas básicas, 21,800. Traga de ventre, locker, 1.8, 2008, 2009. Carro completo.